Chegou, tubarão bebê, o predado dos paredões E sou empírica na volta do tubarão, pra bater em tudo que é paredão E papai, aumenta o volume dos 62 Inconsequentemente ela não sai da minha cabeça Fico pensando nela, só pensando besteira Maria, Mariazinha, eu não tô de brincadeira Maria, Mariazinha, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo besta, não besteira De você sem, tá no seu dano de gato Na onda do tubarão, pra bater em tudo que é paredão Maria, Mariazinha, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo besta, não besteira De você sem, tá no seu dano de gato Na onda do tubarão, pra bater no paredão, pra bater no paredão Tá ligado, né? Tá ligado, né? Inconsequentemente ela não sai da minha cabeça Fico pensando nela, só pensando besteira Maria, Mariazinha, eu não tô de brincadeira Só que leva a roupa Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo besta, não besteira De você sem, tá no seu dano de gato Na onda do tubarão, pra bater em tudo que é paredão Você sem, tá no seu dano de gato Na onda do tubarão, você está aqui Na mala Falou com a vida do Hulk Gol, putão, sanduí, opressão E um trovão azul, vamos juntem Divulga nóis E um trovão azul, vamos juntem 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 Obrigado.